Todo mundo precisa de um site, que tal criar um você mesmo, com o X... Vai tomar no cu, 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 vai tomar no cu... E aí galerinha do Youtube, tudo bem? Bom, hoje tu com esse game que se chama Guat Simulator, cuja tradução é simulador de cabra. Pressione X para começar, tá bom né? Porra sou um bugado, jogar. Selecione uma cidade. Caramba quantas opções estou na dúvida. Esse tutorial é intrigante. Essas telas de loading demoram mais que gordo em restaurante. Bom como vê vocês podem ver eu, sou, uma, cabra. O que eu posso fazer sendo uma cabra? Bom, vejamos, uma cabra tem quatro patas e uma língua. Sim mas o que isso tem a ver? A resposta é muito simples. Na vida podemos fazer muitas coisas com a língua. Não é disso que estou falando seus pervertidos. Será mesmo que as cabras possuem esse poder? De pegar coisas com a língua. A ecozão vamo dar um rolê. Um carro que tal pular nele? Eita porra não foi uma boa ideia. Eu, sinceramente, não tô vendo isso. What? A ecozão tá vendo aquilo? Sim. É uma barraca que vende batatinhas. Ae tia, tô ligado que essas batatinhas é minha. É mano, não vou devolver não. Beleza, fela da puta. Depois diz que não avisei. Vou levar essas batatinhas à força porque ninguém diz não é uma cabra carioca. Um tanque de combustível. O que poderia dar errado? Eita caralho. Mas o que? Uma cabra quica na água. Olha uma bicicleta. E vamos dizer a verdade. Não é todo dia que se vê uma cabra de bike. Ops, cai. A quer saber, Dani, se bicicleta vou atrás do tal do Slender Man, que tem nas florestas. Bom, acho que é aqui. Cadê esse veado? Achei. Mano, na moral, na moralzinha mesmo, esse Slender parece que tem síndrome de Down. Que porra é essa? Reshetegue e partiu o rolê. Vou levar ele de jetpack. Esse é aquele momento em que você para pra pensar, qual a lógica de uma cabra carregar o Slender Man usando uma jetpack. Bom, agora tá na hora da baladinha. Vamos ver o que tá pegando lá em cima. Para com essa porra fela da puta. E morreu. Bom galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E a cada like será doado um centavo para nossos Slender Man com Down. Tchau. Tchau.